Dia de chuva! E a chuva voltou ao nosso sertão, hein? Olha só! Um verdadeiro temporal agora aqui Já quase no final da tarde Já tem mais de 20 minutos chovendo Agora deu uma amaciada, mas tava bem forte, viu? Olha as ruas O sertãozão agora é só água Esgoto aqui, eu acho que já estourou de novo, ó Não aguenta não É muita água Não vou entrar nessa água aí não, que eu tô de pé descalço Água de esgoto! Vai fora aqui, ó Lá embaixo tá bonito, hein? Tá parecendo um mar, ó E as previsões aí apontam mais chuvas Para os próximos dias E a expectativa é que a barragem da Bombão Venha a sangrar agora nesse mês de dezembro A chuva tá enfraquecendo, ó Sai de casa, tá bem, mano! Sai de casa, tá bem, mano! Olha! Parado no meio da rua Isso é problema, velho! Não quer bater o carro, engraçado! O cara parou no meio do meio, mano! Opa! Aqui outro bueiro estourou, ó Com a marca dos outros Olha ali embaixo, tá bonito, tá um mar Olha como é que vai nessa água suja aí E a chuva também já tá parando Parece, né? Olha o homem aí, ó E aí, viu? Tá gostando da chuva? Ah, tô! Ah, tô! Mas agora pra ficar assim, desse jeito, tá difícil Valeu! Tá de moto, tá de carro Ali embaixo, tá bonito, meu Deus! Aô, meu Deus! Não, tinha nem cara de chuva Pensou que não? Veio a chuva aí, ó! Paramirim, Bahia, tá assim, ó! Quinta-feira Bora! Bora pra chuva! Agora o homem bom, o homem bom Tá parando já, tá parando Tá perdendo emoção Fez a curva Valeu, pessoal! E até mais Depois voltaremos com outras partes da cidade aí Vamos nos preparar melhor Hoje não tava nem Já parecia que nem ia chover De repente A chuva veio Um, dois, dois Tchau! Um, dois, dois, dois Tchau! Tchau!